Olá! Começa agora o programa Focas na Rede, realizado pelos alunos de jornalismo da Universidade de Sorocaba, em parceria com a rede Amigos da Cultura e a agência JOR. E hoje nós vamos estar conversando com Pedro Lente, que é assistente de produção do Asteroid Bar e que vai estar ajudando na realização do Jazz Bombon Club. Bom, obrigado Pedro por estar aqui. Imagino, sem problema. Vamos começar então pelo... Como é que surgiu? De onde surgiu a ideia do Jazz Bombon Club? Olá, é então. O Jazz Bombon Club é um projeto que o Asteroid estava tentando fazer já havia algum tempo, mas não com esse nome efetivamente, porque eles já tinham tentado incluir uma noite de Jazz na programação semanal do Asteroid, mas era instrumental. Então não era Jazz. Aí o que aconteceu? Eles encerraram as noites e vieram atrás da MDA, né? Que eu sou assistente da MDA. Eles vieram atrás da MDA para a gente poder inserir uma nova noite dentro da Semana do Asteroid. Porque o Asteroid tem noite rock, tem noite alternativa, tem noites variadas. Então eles queriam inserir um outro conceito para atingir um outro público dentro da Semana do Asteroid. Aí surgiu a ideia do cabaré. Que o Marco de Almeida, que é o diretor da MDA, ele sempre teve essa aspiração, essa vontade de criar um cabaré aqui na cidade de Serocaba. E ele achou que essa era a oportunidade. Então o que podia ser agregado ao cabaré? Ele pensou no Jazz. Então aí surgiu a vontade e já existia, mas aí surgiu a oportunidade de a gente poder fazer as duas coisas juntas. Eu queria que você explicasse até para a gente esse conceito de cabaré, né? Que a gente tem o conhecimento das prostitutas, muita dança. Bom, o cabaré, ele funciona da seguinte forma. Esse conceito que você tem é um pouco verdadeiro, né? Porque não tem como você montar um cabaré sem prostitutas, sem mulheres, sem vermelhos, sem luxúria, o que seja. Mas a ideia que a gente pensou nesse primeiro momento era fundir isso mesmo, só que assim, disseminar isso na cultura, entendeu? Porque o cabaré, apesar de, lógico, dos pecados que vem junto com o cabaré, é um lugar muito luxuoso, muito glamuroso, com muita gente bonita, entendeu? Com muito poder feminino, com aquela coisa maior do que simplesmente uma zona. E a relação com o Jazz, o que você vai trazer de artistas, quem você vai estar chamando? Bom, inicialmente a gente começou com o teaser, né? A temporada do Jazz Bombom ainda não começou. Então, esse primeiro evento do dia 5 de janeiro foi uma amostra, foi uma introdução. Era para ter sido um pocket show de 10 minutos do João Leopoldo e 20 minutos da Misty. Só que o João Leopoldo é excelente, um fenomenal, um músico fenomenal, e ele decidiu expandir isso para a gente. Ele falou, ah, não, eu toco, quando vocês quiserem, eu toco meia hora, toco 40 minutos, ele ama fazer isso, e a gente também respeita muito o trabalho dele. E daí o show acabou se estendendo um pouco mais, mas era só para a gente demonstrar que a gente estava chegando. Entendeu? Era só um teaser mesmo. A partir da semana que vem, né, no dia 12, que a gente dá a abertura oficial do Jazz Bombom Club com a Fernanda Porto. Fernanda Porto que é uma artista do ramo da música eletrônica, né? Ela não nunca fez jazz na carreira inteira dela. Então, vai ser tanto novo para ela, quanto novo para a São Cabo, que a gente está... viemos assim para isso. Aí, nas próximas semanas, a Misty volta também no mês que vem, Cida Moreira, T.T. Spinoa, são vários nomes da música, de vários ramos diferentes, só que voltados para o Jazz, nessa noite, das quintas-feiras. E como é que está esse trabalho de jazz no Brasil? Hoje em dia, como é que está? Ele é bastante cover, tem música autoral? Sim, algumas pessoas, algumas bandas, alguns conjuntos até conseguem desenvolver novos trabalhos de jazz, novos projetos de jazz. Mas, nesse caso específico, como são cantoras de outros ramos, né, de outras vertentes da música, elas vão fazer projetos cover. Vão trabalhar só com projetos cover. Legal. Essa primeira noite, que foi o coquetel, que o pessoal conheceu a proposta do projeto, o que eles acharam? O que entusiasmou? A resposta foi imediata. Nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Facebook, a resposta foi incrível, foi excelente. O retorno que a gente teve foi muito além do que a gente esperava. E eu acho que o pessoal se entusiasmou, assim, acho que deu certo, deu muito certo, assim, a primeira noite, graças a Deus, porque foi muito trabalho, foi bastante empenho, bastante dedicação para fazer com que aquilo acontecesse da melhor forma possível, tanto para nós quanto para o público, né. E foi muito legal. Então, a gente já tem, assim, uma reserva de 30 pessoas diferentes ligando para o escritório na parte da manhã, do dia seguinte, só para conseguir reservar para a Fernanda Porto. Só que o pacote de reserva do asteroide funciona de uma maneira bem particular deles, né, que eles já criaram esse projeto de reserva, então a gente, nós da MDA, não mexemos com isso. Então, a reserva é feita pelo asteroide. Mas, assim, o retorno está sendo monstruoso, graças a Deus. A gente só vai ter que tomar cuidado caso esteja alguma briga, né, para conseguir ingresso. É, pois é, pode ser. Você já trabalha com jazz há algum tempo? Não, na verdade, eu trabalho com projetos de música cultural, né. A MDA tem, ela segue o ramo de, o ramo cultural, o ramo de jazz, o ramo de casa noturna, essa outra parte, nós fazemos por um medo de entretenimento. O foco da MDA são as ações culturais de música clássica, peças de teatro, a prece popular. Nós trabalhamos em parceria com algumas secretarias, com algumas prefeituras e com diversos artistas para poder disseminar a cultura de uma forma geral. Então, como São Lecaba tem uma linha reta, onde as pessoas não conseguem pisar um pouco para o lado daquela linha que já vira diferente. Então, a gente achou que começar com o jazz ia ser uma coisa um pouco mais sutil, mas não é um projeto arrojado. Ah, nossa, jazz não é uma coisa que assusta as pessoas. É isso que a gente tenta fazer, é isso que a MDA busca, assim, sabe, disseminar um pouco de cultura de forma diferente para as pessoas. Já foram feitas com as inovações, além de... Bom, por enquanto, nessa parceria com o Asteroid Bar, é só essa ação que a gente teve, por enquanto. A gente não sabe se mais para frente poderíamos ter alguma outra noite, com algum outro ritmo, com outro direcionamento, peças de teatro, ou alguma coisa diferente, alguma... Mas nós, da MDA, a produção é feita anual. Então, no final de janeiro, nós já temos a perspectiva de todos os concertos que nós vamos trazer até o fim do ano. Então, nós temos todas as datas fechadas, já... Nós temos gala lírico, nós temos ópera, nós temos peças de teatro, nós temos diversos segmentos, só que no ramo do jazz, eu acho que, por enquanto, no ramo convencional, eu acho que esse é o único projeto, por enquanto, para esse ano. Se aparecer alguma outra coisa, for interessante, for de cultura, assim, nós abraçamos, com certeza. Voltando, assim, no caso da Fernanda Porto, o que que você já tem conhecimento do que ela vai trazer? Então, a sete listes dela está gigante, ela mandou para a gente, o line-up das músicas que ela vai tocar, são 20 e poucas músicas, assim, vai ser um show espetacular, músicas nacionais, músicas internacionais, e, assim, ela viria, a princípio, né, só ela e o piano, a princípio. Mas ela gostou da ideia, ela se empolgou com a situação, então ela está trazendo um baixista, um guitarrista, um baterista, o piano e ela, então ela vem no pacote completo. Então, pode ser que ela improvise algumas coisas, pode ser que ela siga a risca mesmo, o repertório, mas eu devo adiantar que vai ser muito bacana, vai ser muito legal. Legal. Como é que isso vai estar acontecendo com relação aos preços? O que vai ser? Certo. O que ficou determinado é que, a partir das próximas quintas-feiras, né, como este foi o teaser, foi o hotel, a gente cedeu algumas coisas por lá, tal, não sei o que, uma lista VIP, todo mundo entrava, não precisava, não tinha covér, não tinha nada. A partir da semana que vem, vai funcionar da seguinte forma, as pessoas vão ter duas opções, ou ela entra pelo covér, se ela, com consumação. As reservas de mesa só funcionarão para quem aderir ao pacote de consumação. Então, a consumação vai custar R$ 60,00 e a entrada R$ 20,00. Então, se você, depende, vai da preferência de cada um, se você acha que você consome R$ 60,00, você entra pela consumação de R$ 60,00. O básico de uma casa natura da região, da cidade. Então, vai funcionar dessa forma, R$ 60,00 para a consumação e R$ 20,00 para entrar. Se você quiser reservar a mesa, a mesa, de acordo com o número de lugares que você tiver, mas sempre dentro dos R$ 60,00 de consumação por pessoa. Tem limite máximo de pessoas? Bom, aí depende da noite, porque, por exemplo, num evento como o Fernanda Porto, nós tentamos colocar o menor número de mesas possíveis para que mais pessoas possam assistir, como foi dessa última vez no dia 5. Várias pessoas de pé, atrás, porque quanto mais mesa, menos pessoas. Quanto mais... As pessoas têm um conforto maior, claro, mas é um número menor de pessoas. Então, assim, a capacidade... Ou, no dia 5, acredito que foram 300 pessoas, aproximadamente. Então, nós esperamos que para este dia 12 da Fernanda Porto, aproximadamente o mesmo número de pessoas, então o mesmo número de mesas. Então, poucas reservas. Então, se as pessoas quiserem reservar, por favor, no dia 12, a partir das 17 horas até as 20 horas, reservem logo. E as reservas valem até as 21 horas. Se a pessoa que fez a reserva não chegar até as 21 horas, a reserva é cancelada. É bom ficar em tempo, então. No caso, você... Mais algum plano que vocês têm em mente para estar realizando dentro do Jazz? Bom, dentro do Jazz Bombon Club, e só essas... O que mais? Super arrojado, super destemido, estão trazendo até a T.T. Spínola para cantar jazz. Eu acho que, por enquanto... E a semana, no mês que vem, vem o Broadway Babies, que é um espetáculo muito bacana, que é um casal. Eles são sensacionais, são muito, muito, muito fera. E também o Sky Jazz Club, também vem de São Paulo. São pessoas, assim, incríveis. Vale muito a pena conferir. Tá ótimo, então. Então, a gente vai encerrando o programa. Eu queria estar muito agradecendo a sua presença, Pedro. Eu que agradeço a oportunidade. Quem tiver que conhecer esse projeto, o Jazz Bombon Club, essa mistura de jazz e cabaré, é as quintas-feiras, no Asteroid. As quintas-feiras, a partir das 20 horas. Das 20 horas. Ficamos por aqui, agradeço a sua presença. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri